Oi meus amores, tudo bom? Por pedidos, na verdade eu tô aqui sentada, eu tô querendo criar um look de Halloween, mas antes eu gostaria de mostrar as paletas que eu tenho, eu tive algumas perguntas no vídeo que eu fiz, que foi uma que fala que eu fiz, e surgiram perguntas, então eu vou mostrar as paletinhas que eu tenho, eu não tenho muitas, eu diria 9, 10, a décima é essa daqui que eu comprei só pra Halloween mesmo, é bem baratinha, foi 2 reais, não tem muita qualidade, mas é colorida, então é pra Halloween mesmo. Então, acho que a primeira paleta que eu comprei foi essa aqui da My Little Pony, porque eu sou apaixonada pelo meu pequeno pônei, e aqui são as cores, como você pode ver, eu odeio essa cor, tá? Intacta, essa cor tá intacta, e essa cor eu usei uma vez. Mas eu amo os laranjas dessa paleta, e os rosas, principalmente esse rosa. O manteiguinho é bom, esse é bem brancão, é bem legal, e o roxinho também é bem bonitinho, mas essa foi a minha primeirinha paleta. Depois dessa, eu comprei 3 paletas da BH Cosmetics, que foi essa aqui, Marble Collection, e como vocês podem ver, eu amo essa sombra que chama Cinnamon, não sei o nome das outras, porque infelizmente eu joguei a caixinha fora, mas essa aqui são bastante neutrinhos, Então, tem os marronzinhos, eu uso bastante esse, o laranja eu uso bastante, vocês podem ver que eu gosto de laranja, né? Os rosinhas eu uso bastante, eu uso bastante todas, essa aqui às vezes eu uso pra molhada, pra fazer delineado mais discreto. Essa aqui é boa pra basics. Aí eu comprei a Glom, Glom Reflection, da BH, e a BH Cosmetics, ou BH Cosmetics, é uma marca que é bem barata, é surpreendentemente barata. Então, essa aqui, como vocês podem ver, tem mais cores, são mais dramáticas, esse dourado é muito lindo, eu amo esses dois rosas, esse vermelho é bem legal, é um marrom, mas é com brilho, nunca toquei as cores mais escuras, não sei, mas são lindas. Nunca usei essa cor, que é tipo um dourado meio esverdeado, mas é uma paleta bem legal também. E a última paleta que eu comprei, da BH Cosmetics, tô limpando um chiquinho, porque tá suja. É a Zodiac, ou Zodiac, que tem as cores, e já vem com as combinaçõezinhas, então, do meu signo, é o rosinha, com rosinha, e aí faz o ponto de luz no iluminador. E aqui no centro, é um iluminador grandão. E aí tem todos os signos, e tem bastante combinação, tem bastante cor, isso aqui é também bem legal, e a qualidade da BH, ou BH Cosmetics, é muito, muito doida. E eu menti, eu comprei quatro, da BH. Tem essa também, da Carly Bible. Essa aqui é bem nudes, neutros, e vem com bastante iluminador, aqui na parte de baixo, isso aqui é muito escuro pra mim, isso aqui é muito escuro pra mim, mas eu posso usar bastante esses dois, esses dois também. Mas aqui em cima, como você pode ver, tem basiquinhos, bem nudes, bem neutros. Daí, eu fiquei apaixonada, por essa paletinha, que eu vi online, no site da Colourpop, que também é uma marca, super, super mara, super maravilhosa, super incrível, baratinha, e olha as cores dessa maldita. Olha as cores. vocês podem ver, eu uso bastante essa aqui, que é a Earthshine. Tem os roxos, tem esse aqui, é um, eu não sei te explicar essa cor, é um roxo, mas é um roxo, ai, é linda, é linda, é linda, é linda, é linda, é linda, essa paleta é linda. Eu amo Pretty Cruel, bem cruel, Earthshine, Fun Fiction. Essas três são as minhas favoritas dessa paleta, mas essa paleta é uma gracinha. Não uso muito, porque, olha a pigmentação essa virosca, né? Deixa eu até tirar aqui um pouquinho. Não vai sair, porque eu não estou com demaquilante aqui. Olha, estou manchada. Aí, depois dessa, eu, comprei a primeira paleta que eu me arrependi. Primeira paleta da Morphe, e foi mais cara, é mais cara do que qualquer outra paleta que eu tenha comprado antes, e odiei. Horrível. Que é essa, 351 Ice Fantasy, ou 351 Ice Fantasy. Horrível essa paleta. As cores são lindas. É uma desgraça de linda. É linda. Mas, pigmentação, ó, péssima. Odeio a pigmentação, odeio a textura, não, não vale a pena. Se vocês estiverem namorando, essa paleta, não vale a pena. E aí, minha última aquisição, foram essas duas paletinhas, também da Colourpop, Sailor Moon, essa aqui é a caixinha, esse eu não tive coragem de jogar fora a caixinha, e Inna Trans, que também está na caixinha. E aqui, a da Sailor Moon, isso aqui, muda, ah, que bonitinha. Muito bonitinha. E aqui são as cores, muito linda, muito, Sailor Moon. É linda. Essa paleta é a coisa mais linda do mundo. E super pigmentada, pigmentação ótima, super compensa. Quando eles lançam essa paleta no site, tem que estar, você tem que estar no site esperando pela paleta, porque a paleta, ela desaparece. Ela é vendida completamente, ela é soldada em menos de 10 minutos. e depois, junto com aquela, eu comprei essa Inna Trans. Por quê? Porque eu estava muito desapontada com aquela paleta da Morphe, então eu comprei uma versão pequenininha de cores pastéis e azulzinhas e rosinhas e um roxinho. E essa aqui sim tem pigmentação. A pigmentação dessa paleta é muito melhor que a paleta da Morphe. A paleta da Morphe, olha, não compensou. Mas essa aqui, ó, valeu a pena. E eu acho que essa aqui foi 12 dólares em conta da Morphe. Tudo bem, veio com muito mais cores. Veio, mas nenhuma cor presta. Então, e aquela lá eu paguei, acho que 50 dólares. Então, ó, muito mais vale a pena pra mim essa daqui. E, amores, é isso de paleta que eu tenho. Vocês podem ver, eu não tenho muitas. Mas, eu se divirto com as paletas que eu tenho. amo muito as minhas paletas e se vocês puderem conferir os sites da Colourpop e da BH Cosmetics, super vale a pena. Esses são incríveis. Gente, é isso. Uma beijota. Até mais.